Música Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, notificou nesta quarta-feira, 8, ao Congresso Norte-Americano, de que pretende designar o Brasil um aliado prioritário a esta OTAN. Estou tomando essa medida para reconhecer o recente comprometimento do Brasil em aumentar a cooperação militar com os Estados Unidos, em reconhecimento do nosso próprio interesse nacional, e intensificar nossa coordenação militar com o Brasil, disse Trump, em comunicado. Caso a declaração se confirme, o Brasil entra no rol de países como Israel, Austrália e a Argentina, o único sul-americano a integrar a lista. Também nesta quarta-feira, o governo norte-americano disse apoiar que o Brasil, dê entrada no processo para integrar a organização, para a cooperação e o desenvolvimento econômico. Afinal, o que é um aliado prioritário extra-OTAN? Ser um aliado prioritário extra-OTAN, aproxima militarmente o Brasil dos Estados Unidos. Ao entrar nessa classificação, o Brasil consegue Tornar-se comprador preferencial, de equipamentos e tecnologia militares dos Estados Unidos. Participar de leilões organizados pelo Pentágono, para vender produtos militares. Ganhar prioridade para promover treinamentos militares, com as Forças Armadas Norte-americanas. E aí E aí E aí